Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu canal, espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês, que eu sei que vocês amam, que é personalizando o meu A71 da Samsung. Eu comprei essa capinha nova aqui, deixa eu ver se dá uma... se vocês gostaram, deixa eu diminuir aqui a luz. Ó, eu comprei essa capinha, ela é dourada, não sei se dá pra vocês verem. E vocês sabem que eu tenho essas aqui, que eu não tô comprando muita capinha. Eu tenho essa daqui, que eu não uso, que é o mesmo... da mesma forma dessa, do mesmo jeito. E tenho essa daqui, que ela é a veludada, que é a que eu mais uso, porque eu acho ela mais maleável, vamos dizer assim, tá? Vou mostrar pra vocês, né, meu celular, como é que ele tá. E vocês vão personalizar junto comigo. Vou mudar o pé de parede, vou mudar os ícones, tudo bonitinho com vocês. Então, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui, se inscreva nesse botãozinho vermelho que está aqui. Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Cistra e vamos lá. Siga no meu Instagram, porque lá eu posto tudo, né, eu mostro tudo pra vocês. E vamos ao vídeo! Já deixou o like, se inscreveu? Então, vamos lá. Então, gente, eu quero mostrar pra vocês, vocês ficam me perguntando, ah, é a capinha, fala do papel de parede. Gente, é muita coisa que tá mostrando. Todos os papéis de paredes que eu uso, geralmente, são todos da Samsung, então vocês têm que procurar, tá? Outra coisa, e são todos grátis, outra coisa, alguns são do Pinterest, como talvez eu use alguns aqui. Aí, tudo bem, eu vou deixar lá no meu Pinterest, que eu vou deixar linkado aqui, e vocês vão lá e baixam, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar essa capinha que eu tenho aqui, que já foi bastante tempo, que eu já mostrei em outros vídeos. E essa verde aqui, que, gente, é a que eu mais uso, tá? E tem essa amarelinha que é de silicone, que ela é muito molenga, ela não protege muito o celular. Tá? Vocês me perguntaram onde é que eu compro as capinhas do meu celular. Gente, eu compro em loja aleatória, tá? Por exemplo, eu já saí com a minha amiga, e eu fui resolver umas coisas pessoais, e daí eu comprei isso aqui, ó. Que é do mesmo formato dessa aqui, que é uma capinha que eu não gosto muito, mas eu achei tão linda essa daqui, que ela é dourada. Eu achei lindo, ficou lindo, né? No celular, olha que lindo que ficou. Então, eu comprei, tá, gente? Eu paguei nela 15 reais, e o bom é que ela protege toda a borda, ela protege toda a borda aqui do celular, e fica protegida, tá, gente? Então, é isso. Essa daqui, da mesma forma, ela é meia áspera aqui, então ela protege o celular. Falaram que isso aqui arranha o celular, mas o meu celular nunca arranhou, tá do mesmo jeito que eu comprei, vou até tirar aqui pra vocês verem. Então, eu não sei, gente, acho que é relativo, né? Falaram, ah, arranha o celular. O meu celular não tá arranhado, ele só tá com marca de dedo, entendeu? Ele é essa cor aqui que eu já mostrei pra vocês, e ele é lindo, gente. Eu queria uma capinha transparente, mas não tinha, só tinha essas aqui. Então, é isso. Então, vamos à personalização, tá? Então, vamos lá. Vamos comigo. Meninas, vamos lá, ó. Eu já mostrei a capinha, que é essa aqui, tá? Que eu comprei, e eu gostei muito. O meu celular tá assim, eu coloquei... Deixa eu diminuir aqui o... Ele tá assim. É... Eu coloquei só perto da parede, que eu queria uma coisa mais clean, né? E é isso, eu consegui deixar do jeito que eu queria. E agora, vamos lá. Vocês vão personalizar junto comigo. Ó. Deixa eu pôr aqui meu digital. Opa. Aqui, ó. Ele tá assim, tá, gente? Eu gostei da forma que tá, mas agora a gente vai mudar isso, tá bom? Deixa eu pôr. Agora a gente vai mudar isso aqui, ó. É... Eu vou vir aqui nos temas. Eu entro aqui, né, pra ver se tem algum papel de parede novo, entendeu? Se der pra mostrar o nome pra vocês, eu mostro. Olha essa aqui, que lindo. Pega aí, tira o print aí, tá, gente? O nome eu não sei falar, não. Tá aqui em cima, ó. Tá vendo? Onde tá o meu dedo e tá esse nome bem grande aqui. Olha só, o papel de parede é bem legal. Eu posso vir aqui na... Olha essa aqui, amei essa aqui, ó. Eu posso ir no Pinterest também, tá, gente? É uma opção. Vocês podem ir no Pinterest. Esse aqui, gente, tá grátis. Olha aqui o nome, tá, gente? Deixa eu ver se a câmera foca. Ó, tá? Esse é o nome. Então, eu vou baixar ele. Vamos pôr ele, que eu achei legal, né? Essa cor de chocolate e tal. Nossa, aí tem esses outros aqui. Geralmente, quando você aperta num aplicativo antes... É... Que ele não é... Que ele é... Ele é grátis? Acho que ele é grátis. Deixa eu ver se ele é grátis mesmo. Baixado. Ah, tá. Ele já tá baixado. Então, vamos aplicar ele. Tô aplicando ele, gente. Então, eu vou colocar esse aqui. Vamos ver o que que vai dar, tá? O nome tá aqui, ó, tá? É... Fricutili... Não sei falar, gente. Não sei falar. Olha como ficou meu celular. Tá? Ele ficou legal. Mas não é ainda esse que eu quero, gente. Eu sou meia complicadinha pra essas coisas, tá? Eu sou meia sistemática. Eu gosto de... Eu... Às vezes, eu gosto de papel de parede, mas quando tá no celular, não era aquilo que eu queria. Entendeu? Então, assim, aí eu vou procurando aqui, gente. Ó, esses aqui são todos baixados. Então, vocês conseguem ver. Só que, assim, vocês têm que ter paciência, né? Olha esse aqui, que lindo. Achei lindo esse. Ah, esse aqui é a minha cara. Baixar. Grátis. A todos. Eu vou colocar ele. Aí, às vezes, quando você aperta, como eu falei pra vocês, ó. Esse aqui são todos pagos, tá? E eu não compro... Eu já falei pra vocês que eu não compro. Olha que lindo esse aqui. Esse aqui é a minha cara. Vamos ver. No celular, quando você baixa, fica uma coisa, né? Vamos ver. Vamos aplicar aqui. Aí, às vezes, eu coloco e não gosto. Não é aquilo que eu achava que ia ficar, entendeu? Então, assim, relativamente, a gente tem que... Olha que lindo que ficou. Ai, eu amei, gente. Eu amei. Olha que lindo que ficou. Lindo que ficou. Agora, gente, eu vou... Até os ícones eu gostei, gente. Olha como ficou lindo. Ficou muito bonito os ícones. Então, assim, gente, vocês podem procurar... É... Aqui. Aí, se você não gostou do ícone, vocês podem vir aqui e trocar, ó. Tem vários que você pode baixar. Já tem vários baixados. Tipo, como eu falo pra vocês, alguns são pagos. Outros são gratuito. Entende? Então, vocês têm que ver. Eu vou aqui nos baixos, já. Daí, eu vou procurar um. Ah, esse aqui. Esse aqui eu gostei. Olha só. Esse aqui eu amei. Deixa eu colocar. Aplicar. Ai, ficou ótimo. Olha só como ficou o meu celular. Personalizado. Então, gente. É... Vocês viram o nome, né? Do... Do... Do papel de parede. Se vocês quiserem baixar, baixem aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse papel de parede. Eu amei. Eu vou vir aqui, uma vez por semana, mostrar alguns papéis de parede pra vocês. Como eu falei, é... No Pinterest, vocês também encontram bastante coisa, tá? Eu tenho alguns aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Às vezes, eu baixo alguns aqui do meu Pinterest, sabe? Eu procuro também. Então, assim, gente. Relativamente. Vocês podem estar procurando no Pinterest e escolhendo. Algo que vocês queiram. Olha isso aqui, que lindo, ó. Você vem aqui e baixa, ó. Vou baixar. Vou aplicar isso aqui pra vocês verem. Opa. Vem pro lugar, peraí, deixa eu ver. Quero só baixar a imagem. Você vem aqui, baixou a imagem, baixou. Então, agora a gente vem aonde? Nós iremos pra outra página. Sai dessa página. Eu não quero essa página. Ah, tá. Tá vendo? Tem vários, vários. E é tudo o papel de parede que eu gosto. Então, assim, você tem que procurar um que você se identifique. Entende? Tem vários. Vários. Agora, a gente vai aqui, ó. Eu aperto aqui, ó, na tela do celular. Deixa eu ver. Aí, eu venho aqui, ó, no papel de parede. Ó, eu venho aqui em galeria. Procura a foto que eu baixei, que eu tenho várias. E a concluir e papel de parede inicial. Vamos ver. Ó como ficou, gente. Olha só, ficou babado. Tá vendo? Então, assim, vocês têm que escolher o papel de parede que vocês gostarem. Entendeu? Aí, vocês baixam, põem o seu celular. No Pinterest tem vários, vários, de várias maneiras. Então, vocês aproveitem e baixem de vocês, tá? Então, ficou assim, ó, o meu papel de parede. Eu achei lindo. Maravilhoso. Com essa capinha cor de ouro e meus zícones assim. Os zícones vão ficar desse jeito aí. Amei. E aí, gente? Vocês gostaram do vídeo? Como ficou a minha capinha? Ou a... Como ficou a personalização? Eu adorei. Né? Eu gosto dessas coisas, assim, vivas. Que deixa o celular mais, sabe? É... Visto, assim, sabe? E eu gostei muito. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Seja bem-vindo ao meu canal. E até o próximo vídeo. Como eu falei pra vocês, todos os papéis de parede, geralmente, são todos da Samsung. Então, vocês pesquisem na loja da Samsung e vocês vão encontrar todos. Eu deixo todos, a maioria dos aplicados, dos papéis de parede, todos já baixados. E aí, quando eu quero personalizar, eu só vou lá e personalizo. Ou, quando eu quero algo diferente, então, eu vou no Pinterest, como eu mostrei pra vocês. E baixa alguns papéis de parede. Baixa alguns papéis de parede pra deixar da forma que eu gosto, entendeu? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Seja bem-vindo ao meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!